O acidente que afetou o nosso amigo deixa muitas vezes uma cicatriz definitiva, permanente que impede o retorno ao mundo dos realmente vivos. Como é que te chamas? Ju? Zé! Bom dia. Cardoso Pires. O Cardoso Pires. Olá, Zé. E agora, Zé? Se ele não puder voltar a escrever, nem vale a pena. Isto é que foi uma aventura, meu escritor. Tchau. Tchau.